Vamos começar essa primeira aula falando dos ajustes para poder executar o exercício de 1, 2, 3, 4 para a gente estar aí trabalhando a coordenação motora, a independência dos dedos ganhando agilidade com o decorrer do tempo Primeiro vamos falar da mão direita procura manter a mão encostada no cavalete, não deixa a mão voando assim para poder executar esse exercício e aí o movimento é aquele movimento assim, de pêndulo para cima, para baixo, para cima, para baixo não deixa fazer isso aqui com a mão, por exemplo na hora de tocar a corda, sempre esse movimento aqui esse movimento é bem curto, tipo isso aqui movimento curto vamos olhar por esse ângulo aqui está vendo? o movimento, a sua mão vai se mover nesse sentido aqui esse é o sentido que a mão se move aí procura deixar a palheta assim não segurar muito aqui em cima para ficar essa palheta grandona assim, segurar mais na ponta possível, independente de com qual dedo você segura a forma, mas que seja mais, para ficar a ponta menor possível uma pontinha e aí você fazer esse movimento um, dois, três, quatro e esse movimento não pode ser grande assim também eu estou só mostrando ele tem que ser só, tipo, rolar a corda tipo, a palheta ela rola na corda um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro vou tocar a corda solta um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro outra coisa que é muito importante assim que você conseguir executar o movimento é você colocar isso no metrônomo para ficar mais sincronizado manter uma métrica manter sempre a mesma sequência de tempo a mesma frequência de tempo entre uma corda e outra uma nota e outra e aí você pode treinar separadamente vamos começar na mão direita um, dois, três, quatro 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 certo? e assim sucessivamente vou fazer mais aqui de perto vou mostrar assim esse seria o trabalho da mão direita lembrando que eu ainda não usei a mão esquerda